Vamos mexer a tinta, batam a tinta e aí eu vou começar a usar o pincel de número 2 só com a tinta branca. E aí eu vou começar a fazer essas folhas que estão na parte superior da nossa pintura. No caso, essa parte aqui é a blusa, é o ombro da blusa. Então, ela está atravessada ao redor da gola. A gola está aqui. Então, vamos lá. O meladinho da nossa tinta vai na parte de cima da nossa cerda e aí eu vou começar a passar o pincel riscando na linha mesmo, tá gente? E suaviza, seca o pincel. Deixa eu ver se eu posso colocar o pincel aqui. Seca o pincel e suaviza. O outro lado da folha. E aí, tem um delay, né? E aí, suaviza. Veja que eu estou colocando o branco na parte que é luz, tá? Não é a parte que é sombra. Então, aqui é... Rosa dentro. Rosa. Selma. Rosa Cunha. É. Selma, Selminha. Selminha. Selminha Leite. Uhum. Boa tarde, Selminha. Cleite. Cleite Pimenta. Uhum. Eu só conheço o povo pelo sobrenome, eu acho. E aí, coloco o branco só na parte onde iríamos colocar a nossa sombra, tá gente? Esse pincel é de número 2, seca o pincel para poder suavizar, não passa na parte onde seria a sombra, só onde é a luz da folha. A tinta vai carregada na parte superior do seu pincel. Vejam que é uma pintura rápida, simples e que se você seguir esse passo a passo, você consegue pintar. Vai ficar no Instagram por 24 horas. Então, quem perdeu, pode assistir e acompanhar. Se vocês quiserem, eu posso até colocar esse desenho aí no Instagram, para vocês imprimirem e tentar fazer em casa. Qualquer pergunta podem fazer. Eu estou pintando, mas a Adelina está acompanhando e ele vai me fazer as perguntas aqui, que eu não estou vendo quem é que está falando e qualquer coisa eu respondo aqui, tá? Não tem problema. E aí, gente, olha, suaviza e a parte central da folha, coloca, suaviza, só para um lado, tá? Porque o outro lado é a parte da sombra, onde tem que ficar marcada a sombra. Eu vou fazer todas as folhas, todas as folhas do meu trabalho, porque as folhas estão por trás. Então, eu sempre gosto de trabalhar a parte de trás, a parte que eu chamo de fundo, né? Um plano de fundo. Então, eu passo a tinta, olha. Aqui eu não vou circular, porque seria o local de sombra. E aí, eu vou suavizar agora. Luardo, eu estava até... Eu não sei se Luardo ainda está conectado. Mas aí, eu estava pensando a respeito de mostrar desenho no Instagram, né? Fazer uma live com desenho. Mas eu, como eu fico suando muito, o pincel está até escorregando da minha mão. E aí, eu fico suando quando eu estou fazendo live, porque eu fico nervoso. E aí, para desenho não é legal. Se eu ficasse mais tranquilo, aí dava para fazer. A Ilane entrou. Neck, boa tarde, Ailane. Eita, eu estou falando tão em cima do celular. Deve estar saindo tão alto na casa das pessoas. E aí, você passa, gente, olha. A tinta é uma pintura simples, tá, gente? Qualquer pessoa pode fazer em casa. Passa a tinta. Pode falar um pouquinho mais baixo. É, né? Pode passar a tinta, suaviza. Eu acho que eu já tenho mania de falar alto também. Né, Neck? As meninas sabem. Selma, Luar, as minhas alunas têm mania de falar alto mesmo. E o tempo todo. E aí, a parte central da folha. Pintura rápida, simples, tranquila de fazer. Não tem mistério nenhum. Ai, desculpa. Coloquei a bomba aí na frente. Vou pintar logo essas daqui de cima. Aumenta só um pouquinho. Me dá um real aí de música. E aí, faço todas as folhas para depois a gente ir para as peônias, tá? O nome é estranho, mas é isso mesmo. Ela parece... É um tipo de rosa. E aí, a gente vai trabalhar todas as folhas porque estão por trás. Seca o pincel. Estou fazendo devagar, gente. Para poder, minhas alunas que estão em casa, poder acompanhar, tá? Por isso que eu estou bem devagar, bem tranquilo. E como essa pintura é rápida, dá para acompanhar e esperar as alunas. Clarice, entrou. Clarice. Clarice! Está com a tua mãe assistindo aí, né? Com Lívia. 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 E aí, seca o pincel. Suaviza. Você tem que secar e suavizar logo antes que a tinta seque. Porque se ela secar, ela não dá essa suavidade, tá, gente? Então... Coloca ao meio da folha. Seca o pincel. Suaviza. É só tinta branca no nosso trabalho. É uma pintura monocromática, de mono, de um... Sueli. Que é o risco para fazer depois. Certo. Eu vou colocar... Ou eu mando... É... Eu coloco no Instagram. E para quem quiser... Eu posso mandar pelo WhatsApp também. Seca o pincel para poder suavizar. Desculpa eu estar repetindo isso o tempo todo. Porque na aula eu faço isso, tá, gente? Aqui eu não estou passando branco. Porque tem o branco dessa folha. Então eu tenho que deixar essa sombra aqui. Suaviza. Coloca o branco na parte central da folha. Seca o pincel. Certo. Vou bater novamente minha tinta. Porque como o tempo está quente hoje, está secando rápido. Já bati minha tinta. E aí você coloca sempre no contorno o pincel. E suavizando sempre para o lado de dentro da... Para o lado de dentro da folha. Suaviza. Leve. Tranquilo. Rápido. Todo mundo pode fazer. Seca o pincel. Suaviza. Coloca no meio da folha. Seca. Suaviza. Quando você suaviza, você tira aquelas imperfeições que a tinta vai deixando no caminho quando você passa a pincelada, tá? Então, quando você faz isso, ele deixa bem suave e fica... dá um super acabamento no seu trabalho, na pintura. Então, tente sempre. Não passo nunca, quando tem esse espaço, eu não passo a tinta branca, que a tinta branca só vai na parte onde tem mais luz na folha, tá? Na parte onde tem sombra, que seria... a gente está usando a sombra com a cor do tecido da nossa blusa, que é preta. Rosa Maria Vasconcelos. Rosa Maria Vasconcelos? Eu acho que é a rosa de Paratybe. Rosa Maria? É, rosa. Boa tarde, rosa. Olha, só tem mais duas folhas aqui. Rosa Vasconcelos. Rosinha, minha mãe. Mãe chama de manhã. Mãe, a manhã briga comigo. Eita, que rosa virada. Lívia e trouxe. Rosa pinta sozinha em casa, mesmo eu sem dar as aulas. Ela pega os desenhos na internet e ela pinta sozinha e depois ela me mostra. Mas fica muito bonito o trabalho dela. E aí a gente vai conversando e vai fazendo os concertos pelo WhatsApp. Que bom, rosa, que você conseguiu entrar. Tem que seguir o formato da folha, tá, gente? Porque tem essa ondulação aqui, ó. E tem gente que termina não fazendo. Então não é bom deformar seu desenho. Se tiver alguma ondulação, acompanha a ondulação. Seca o pincel. Suaveza. Meio da folha. É Lita, menino. É Linaldo. Parece que é o nome do marido dela. Que ela bota Linaldo e Lita. Não? Minha prima. Ah, é. É Linaldo. É o marido da... Porque Lita bota o nome do marido dela. Parece que é Linaldo também. Aí eu agora tava pensando. É Linaldo. É o marido de Karine. Mas tem o marido de Lita. Que eu não lembro agora, não. Mas é... Lembra uma coisa? É Linaldo. Deixa eu só fazer um acabamento aqui. Que aqui faltou. Lívia, consigo entrar agora. Ô, Lívia. A minha internet caiu. A tua caiu. E aí eu já notei que as duas vezes que eu tentei conectar alguém aqui pra entrar ao vivo comigo, aí a internet caiu. Então eu acho que tá fraco demais pra colocar alguém ao vivo. Infelizmente, a aula vai ser só pra mostrar a pintura mesmo. Queria muito ver vocês, falar com vocês. Gente, ó. Eu coloquei... Eu só pintei só as folhas. Mas eu vou ter que agora dar uma secadinha pra poder eu botar minha mão aqui, ó. Senão eu vou borrar essas folhas que eu acabei de pintar. Então eu vou ter que apoiar meu braço. E pra isso não acontecer, eu vou secar no secador. Vai fazer um pouquinho de zoada? Ainda bem que meu secador é profissional. Que ele seca bem rápido. E aí agora nós vamos para as peonhas. Quanto tempo de filmagem? De live? Aqui não mostra. Se mostrasse, seria ótimo. E aí, gente, olha. Eu vou começar com essas pétalas que estão aqui ao redor. Dá pra ver no celular aí o desenho, o contorno amarelo? Você? Adelino? Tá vendo? Todos. Todos? Todos. Perfeito. Então, gente, olha. Vamos lá. Meladinho pra cima. Não é desse lado. Meladinho sempre fica pra cima. Ótimo. Legal. E aí, olha. Circula as pétalas. Uma pétala por vez, tá? Seca o pincel. E aí, ó. Suaviza puxando pra cá. Vamos colocar que aqui seria o meio da peonha. Então, nós vamos puxar todo esse branco pra esse meio. Então, suaviza e vai puxando. Se você achar que não tem tinta suficiente pra puxar, põe mais tinta e puxa novamente. Não ponha tinta até o final. Até essa parte aqui. Porque é essa parte que vai fazer a sombra da sua peonha. Eu vou dar um charmezinho na peonha. Que nome. É melhor dizer rosa. E aí, você vai colocar aqui um triangulozinho e vai puxar pra deixar ela mais boleada dos dois lados, ó. A mesma coisa onde tiver entrada. Eu vou repetir isso em todas as pétalas. Aqui eu não passo, porque aqui é sombra, local de sombra. Mais tinta eu tô colocando. Seca o pincel. Puxa pro lado do centro da nossa flor, da nossa rosa. Da peonha. E aí, você vem, suaviza. Quando não quer andar a tinta, põe a tinta de novo e puxa. Suaviza. Tudo apontando pra cá. Nessa entrada, eu vou colocar esse triangulozinho do lado e do outro. E puxar. Seca o pincel. E puxar pra o lado do miolo. Veja que ficou dois gomozinhos da peonha. Como ela lembra uma rosa, mas não é rosa. Totalmente rosa. É da família. Então, dá pra deixar. Tá muito alto pra tu aí? Tá? Tô aumentando a voz de novo. E eu tô aumentando a voz? Nossa, porque eu tenho mania de falar alto mesmo. Meu Deus. E aí, a gente puxa. O povo não é surdo, Milton. E aí, a gente puxa. Aqui tem uma entrada. Então, eu vou colocar aqui. Certo? Eu não vou colocar aqui, não. Porque, normalmente, é uma entrada só de cada peonha. Esse pincel é o número 4, tá? Mas, quem quiser, pode usar o número 2. Porque, às vezes, a pessoa tem uma certa dificuldade de... De passar o pincel em lugares mais estreitos, pra não borrar, né? Suaviza agora. Eu sequei o pincel. E aqui tem... A entradinha. Vamos lá. Essa parte de baixo é o pétala, né? Essa daqui é? Não. A de cima. Aqui é o miolo. Mais embaixo. Aqui é a última pétala. Alguém perguntou? Alguém perguntou? Foi. E aí, a gente puxa. Aqui eu vou colocar no meinho esse triangulozinho. Seca o pincel. Vou lavar um pouquinho ele. O pincel já está carregado de tinta, já secando nele. Às vezes, é necessário a gente bater a tinta, por causa da temperatura, que hoje está quente. E o pincel se sobrecarrega também de tinta, que está secando. Puxa. Seca o pincel. Coloca o triangulozinho aqui, de um lado e do outro. Suaveza. Agora nós iremos fazer essas pétalas que estão aqui centrais. Seca o pincel. Seca o pincel. Suaveza. Seca o pincel. Suaveza. Seca o pincel. Aqui eu não vou suaveza. Eu vou deixar aquela pétala ali mesmo. Porque vai ser esta pétala de cá, que vai dar o sentido de sombra e luz. Seca o pincel. Seca o pincel. Suaveza. Circula. Seca o pincel. Suaveza. Quem estiver pintando em casa, gente. Eu ainda vou dar um tempo. Vou conversar um pouquinho aqui. Porque aí... Deixa eu tirar esse pelo do meu pincel. E aí a gente vai... Aqui eu vou deixar bem... É a última pétala dessa peonha. Eu vou deixar bem marcado aqui esse lado. Bem marcado mesmo. Bastante tinta. Que é uma pétala que está bem na frente. E aí eu vou suavizar até encostar... Até encostar nessa linha marcada aqui embaixo. E aí você... Completa essa pétala. Certo? E aí dá o sentido de pétala levantada. Vamos agora para... A peonha maior. Então... Vou bater minha tinta. E agora eu vou começar a fazer... As pétalas do lado de fora da peonha maior. E aí... Seca o pincel. Suaveza. Sempre puxando... Vou fazer aquele triângulozinho aqui. Botar a tinta dos dois lados. Desse cantinho. E vou puxar... Vou lavar o pincel. Que ele está sobrecarregado de tinta já. Sequei. Carreguei de tinta branca. Eu vou colocar até aqui. Paro. E faço esse pedacinho aqui, ó. Eu não posso passar aqui porque já tem tinta branca. E aqui porque tem essa pétala em cima dessa. Seca o pincel. Suaviza. Porque se eu juntar os dois brancos, ninguém vai entender o que é sombra, o que é luz. E aí vai desaparecer nossas pétalas. Vai uma juntar com a outra. Então esse trabalho... Tem que ter cuidado com isso. Porque a nossa sombra é a cor do tecido. Maísa Zizi. Boa tarde, Maísa. O sobrenome dela é Zizi. É Maísa cunhada de Mona Lisa, é? E aí vocês puxem. Suaviza. Aqui tem uma entradinha. Vou colocar dos dois lados. E vou puxar. Mais amorais. Mais amorais. E aí a gente... Está... Mais da metade do nosso trabalho. Está vendo como é fácil, é rápido. Às vezes você tem uma blusa... É... É uma fã. É uma fã. Uma fã que é chique. Ah, é? Minha fã, é? É. Eu tenho umas alunas... Umas amigas, né? Eu não chamo pessoal de fã. Eu chamo pessoal de amiga. Porque você vai adquirindo amizade com as pessoas. Porque passam mensagens, né? A gente se comunica pelo WhatsApp. E aí eu não gosto de chamar de fã. Eu gosto de chamar de amiga. É... Gosto bastante de fazer amizade com pessoas de fora. A gente troca ideia com os professores de pintura em tecido, pintura em tela. Eu vou colocar aqui em dois lugares. E aí a gente vai... Gente, isso aqui é uma pintura rápida, fácil, para todo mundo fazer, tá? Pintura monocromática. Que a gente só usa uma cor só de tinta. Você pode usar qualquer cor de tinta que seja clara. Então, é um tecido preto, ou azul marinho, ou vinho. E aí você pode aproveitar uma peça, uma saia, uma calça jeans. Mas eu vejo muita gente fazendo esse trabalho na calça jeans. Eu já fiz uma saia jeans para uma senhora evangélica do curso, que eu fazia na época. E que ficou muito bonito. Eu enchi a saia dela de rosas. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Ela me agradeceu tanto. Eu fiz de graça, porque eu estava treinando ainda. E eu lembro que... É... Ficou muito bom. Digno de cobrança. Mas não cobrei não, porque eram coisas que eu oferecia. Gente, me dá... Tu tem alguma peça aí para eu pintar? E aí eu ficava pegando com as meninas, blusa. Aí depois de uma época que eu comecei a cobrar. Quando minha professora disse... Milton, pelo amor de Deus, você está perdendo dinheiro. Você já pode cobrar. Seu trabalho é maravilhoso. E aí foi quando eu comecei a cobrar. Aqui já secou. Então eu tenho que colocar mais tinta, viu gente? Ainda hoje eu coloco a foto... Ou o desenho, que diga... Dessas peônias para quem quiser. Como o Instagram vai deixar gravado por 24 horas... Aí vocês aproveitem, né? Pega o desenho, passa para uma blusa. E eu esqueci, gente, de colocar. Essas peônias eram para ter colocado antes da aula. Logo ontem. Só que aí foi... Algumas coisas que eu estava organizando aqui. Tive que ir na casa das alunas, levar os desenhos. Né? Pegar a mensalidade também. E aí terminei esquecendo. Minhas alunas, graças a Deus, a maioria ficou. Das 27 alunas, pelo menos ficaram 17, graças a Deus. Então, eu agradeço muito a elas. Porque as pessoas estão ficando desempregadas. Né? Muita gente sem dinheiro. Qual pincel está usando? O Maísa está usando. Ah, Maísa, esse pincel é um pincel chato. O número dele já apagou. De tanto que eu uso. Mas ele é de número 4, tá? Pincel chato, tigre, cerdas amarelas. E aí, eu agradeço muito as alunas. Mas você pode usar o número 2 também. O número 2 chato. Minhas alunas dizem que eu tenho muita facilidade de usar pincel grande para fazer coisas pequenas. Mas aí elas se atrapalham um pouco. Aí, normalmente, quando eu uso 4, eu peço para as alunas usarem 2. Quando eu uso o 6, eu peço para elas usarem o número 4. E assim vai. Porque elas dizem que eu tenho muita facilidade de tamanhos de pincéis diferentes e maiores. Vou lavar meu pincel, que ele está já sobrecarregado de tinta seca. O tempo está quente hoje. Vou bater na minha tinta branca também. Deixa eu colocar ela aqui. Eu melo só a parte de cima do pincel. Não boto a parte melada no meu tecido, não. Eu gosto de colocar a parte de cima e para cima. Eu estou fazendo devagar, gente. Que é para justamente dar tempo de ver. E ainda vou tentar fazer uma live para ver se alguém está pintando junto comigo. Porque algumas alunas estão me acompanhando em casa. Essa não faz parte das nossas aulas. Que eu mando para elas. Eu estou ainda, graças a Deus, estou dando aula online. Eu faço os vídeos, coloco no YouTube e mando os links para elas. Então, não fique aberto ao público, infelizmente. Porque realmente eu preciso desse dinheiro. Eu tenho oferecido meus cursos às pessoas. e monto um grupo no WhatsApp para as alunas que estão pagando. As pessoas estão pagando. E aí a gente vai conversando. Eu vou dando dica. São cinco aulas no mês. Cinco aulas, videoaulas, passo a passo. Então, é... Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo com elas. Gente, vamos fazer online. Vocês se organizem. Para a gente justamente... Brincar um pouco pela internet, né? Fazer live. Conversar um pouquinho. As meninas me escutarem. Falando... Às vezes eu falo muita besteira também. Tá. Agora, aqui tem uma pétala bem fina. Tem que ter muito cuidado. Porque não pode suavizar muito aqui. Só um pouquinho. E pronto. Pode deixar ali fininha mesmo. Aí, nós tivemos aqui essa pétala. Que estava bem por cima. Né? E aí, a gente tem essa daqui, ó. Que está por cima de tudo. Ela é a última pétala a ser feita. Então, vamos lá. Aqui nós temos essas pétalas. Seca o pincel. Arredonda aqui um pouquinho. Aqui tem outra pétala. Que eu vou puxar. É como se fosse uma... Uma flor... É como se fosse, não. É uma flor fechando, né? Esse miolo está fechado. Seca o pincel. Está quase terminando. Está vendo como ficou bonito? E aí, a última é bastante tinta nessa parte superior. E suaviza até encostar na linha de baixo. Pronto. Acabou o nosso trabalho. Simples, rápido, fácil, bonito. Pintura monocromática. Uma tinta só. Uma única tinta. Você tem que... Ou você usa o tecido claro, branco. Com tinta preta. Sempre é o extremo. É o claro no branco. Oh, desculpa. É o claro no escuro e o escuro no claro. Então, nós temos que realmente... Se você quiser também, pode botar flor, miosotes, galhos. Como é uma aula rápida, então eu estou só realmente mostrando a pintura em si monocromática. Eu não vou enfeitar muito, não. E eu acho até bonito quando é só esse arranjo e pronto. Então, ficou muito bonito, né? Eu gosto muito desse tipo de flores que lembra rosa ou rosas em si. E aí eu vou querer ver com alguém. Deixa eu ver se...